E aí galera, tudo bom com vocês? Vocês já devem ter acompanhado na nossa página, entre histórias e postagens, que nesse momento está acontecendo do outro lado do mundo, na Islândia, o 15º MUTI Escoteiro Mundial. O MUTI é a maior atividade escoteira mundial para jovens adultos entre 18 e 26 anos. E tem como proposta a interculturalidade e conhecimento de outras culturas e outras pessoas de outros países e lugares do mundo, assim como também o serviço comunitário e mostrar a força da nossa fraternidade escoteira. A nossa 15ª edição traz como tema a frase Change, inspired by Iceland, que propõe uma reflexão interna e externa, dentro ou fora do movimento, inspirada, baseada nas paisagens maravilhosas da Islândia, o país sede do evento. O evento conta com mais de 5 mil jovens adultos do movimento escoteiro de mais de 90 países, com muitas experiências e muitas vivências para que a gente possa trocar e viver cada vez mais a nossa fraternidade escoteira mundial. Então, agora que você já sabe o que é o MUTI, o que é todo esse evento que está acontecendo, vem com a gente e acompanha um pouco do que a gente está vivendo aqui na Islândia e troca um pouco dessa experiência com a gente também. Oi pessoal, eu sou o Davi, a gente está na base de Hafnafjordur, aqui na Islândia, e hoje a gente veio fazer metade de um dia fazendo trilha. A gente está subindo agora a Helgafell, que é uma montanha próxima de Hafnafjordur, que é uma cidade próxima de Reykjavík. E é isso, essa é a minha patrulha. Estou desconcentrado. O ônibus deixou a gente naquela casinha ali no vídeo do vídeo, e aí a gente deu uma volta no lago, e veio subindo, e agora a gente está a mais ou menos uns 300 metros de altitude. E agora a gente está conhecendo uma casa aqui na Islândia, que era utilizada por criminosos no passado, porque a lei viking permitia que qualquer pessoa matasse um criminoso caso achasse ela na rua. Então, tipo, eles fugiam para cá e estavam escondidos para que ninguém achasse. Outra curiosidade é que, além de ser o lugar onde os criminosos vikings se escondiam antigamente, tipo, aqui tem um pássaro, que o nome dele significa elefante, em inglês, eu não sei porquê, que ele, tipo, ele sai voando, e quando passa alguém ele gospe na pessoa, e, tipo, o guspe dele fede muito. E aí A CIDADE NO BRASIL Agora a gente está aqui subindo uma montanha de mais ou menos 400 metros A galera está bem cansada, dá uma olhada A galera da Argentina, Colômbia, tem um pedaço bom A gente acabou de chegar aqui no topo da montanha, dá uma olhada, tem muita gente que ainda não chegou É bem alta, mas é muito lindo E aí galera, agora a gente acabou de sair de uma piscina que tem aqui Ela é aquecida naturalmente, na verdade toda a água da Islândia é aquecida naturalmente em função da atividade vulcânica Aqui elas são duas menininhas islandesas ali E essa é a Yara, ela é da fichinha de São Paulo Oi pessoal Está aqui na minha patrulha também E a patrulha está ali na frente Então vocês lembram quando eu falei que estava aventando muito, mas mesmo? Então, estava aventando tanto, tanto No meu subcampo, as barracas voaram e ele teve que ser evacuado Então a organização nos jogou todos para uma escola Porque a gente vai dormir num ginásio nos próximos dois dias É uma sacada, toda a galera do subcampo, mais ou menos 450 pessoas, são na entrada do ginásio A gente vai dormir no T8 Sobricone! Sobricone! Moins seguintes! wahrrava! COEZA! T8 00 00 00 00